Minas e meninos, tudo bem, meus amores? Eu estou bem, graças a Deus. Bom, o vídeo de hoje é o vídeo que eu vim gravar uma tag, assim. Que eu adoro gravar tag, que se chama O Que Você Prefere? Tag. Então, eu vou trazer pra vocês. E eu vim pegar, eu peguei no blog Fala Dantas, eu até mintei ela, não sei se vocês. E, gente, ela é maravilhosa, é a Géu, pra quem não conhece, ela é Géu Dantas. É, o nome dela é Jéssica Dantas. E, gente, ela é maravilhosa, o blog dela é maravilhoso. Vamos começar, que eu amo responder tag. São dez perguntinhas, vai bem rápido. Um, sair de casa com cabelo bagunçado e uma make legal, ou com cabelo bonito e sem maquiagem? Difícil, né? Mas eu prefiro sair com cabelo legal e sem maquiagem, até porque eu saio na rua sem maquiagem. Então, tipo, se for uma festa, eu prefiro, meu vezes, sair com o cabelo arrumado e sem maquiagem. Meu vezes. Dois. Raspar as suas sobrancelhas ou não ter os cílios? Eu acho que a sobrancelha é tudo, né, gente? Você olha pra cara da pessoa e você é a primeira coisa que você vê as sobrancelhas. Depois o sorriso, né? E os olhos. Então, eu acho que sem sobrancelha. Com certeza. Ou sem cílios. Três. Ser forçado a comprar só na MAC ou na Sephora pro resto da vida? Com certeza, na MAC. Apesar da MAC ser um pouco mais... Eu acho que a MAC é uma das, assim, lojas de maquiagem que é mais caras. Então, mas eu prefiro MAC. Eu acho que a qualidade da MAC é muito boa. Quatro. Usar o look lápis e gloss ou fazer uma permanente no cabelo? Eu acho que usar o look lápis e gloss do que fazer uma permanente. Não sei o que é meu cabelo. Cinco. Será que casa com uma linha de base, estilo máscara e depois que eu acho que eu tenho uma linha de base? Ai, é muito difícil essas perguntas, né? Eu acho que eu prefiro uma linha de base, estilo máscara, com certeza. Porque chinelada de blush é... Não é bonito. Seis. Usar calça saruel ou bike short shorts? Que é pra... Não sei. Calça saruel. Gente, eu gosto de calça saruel. Não tem essa? Eu amo calça saruel. É... Eu não sei por que o povo usa calça saruel. Se é de ter um bronzeador laranja ou marcas de sol que não dá pra esconder. Ah, um bronzeado, não um bronzeador. Eu acho que eu prefiro marcas de sol que não dá pra esconder. Não tô nem. Não tô nem. Oito. Ter um corte de cabelo ruim ou uma coloração ruim? Corte, né, gente? Que é só dar uma ajeitada. Depois. Coloração é meio difícil, né? Dez. Parar de usar pincéis de maquiagem ou máscara de cílios? Máscara de cílios. Gente, sério. Não, assim, eu acho que os dois eu não ia me importar porque eu não uso tanto a máscara. Então, meus amores, tem muito... Pegue rápida, né? Mas eu adorei gravá-las pra vocês porque eu amo gravar séries. Um beijo. Nossa, que rápido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.